E aí galera do YouTube beleza aqui que fala que foda e tá detalhando mais um vídeo pra vocês de Resident Evil 4 E bom galera, desculpa pela demora de vídeos, eu tava esperando uma coisa especial, sabe o que é galera? O meu receptor Riley, sei lá como é que fala, de Xbox, que é tipo um adaptador pra você poder jogar com o seu controle de Xbox 360 no computador E é por isso que eu tô jogando aqui, é por aqui É assim que eu tô jogando Então vamos aqui continuar Agora vamos enfeitar um cara muito chato gente Ó, eu já tô perdendo os controles hein E aí também é bem melhor que agora não vai ter aquele, o troço do teclado Ó, deixa eu, deixa eu mandar a Ashley vim pra cá Deixa eu parar ela aqui Oh my god Ai Jesus Ó, tem gente aqui Não tem não Aqui ó, é, é, captura luceira Pode dar uma pausa aí se você quer ler e saber em inglês Beleza, caiu o FPS bem loucão aqui, né Tudo bem De 30 vai pra nossa Ó galera, aqui tá a Shower É easy É easy Ó, acho que aqui por aqui É ali ó, naquele quadro Será que eu vou pegar aqui a munição Agora em quadros como esse daqui vai poder Tipo, checar e pode ter uma grande quantia Como eu não vi ali que era 50 mil Ou 5 mil reais Não sei Ó velho Como é bom jogar pelo controle de Xbox galera Sabe a emoção como eu tô sentindo Beleza Vem aqui Para aqui Para aqui melhor Tá, tá fechada Beleza Seguimos abrir Para ver Ah não Ah não Ó, quer ver galera Sabe o que é isso galera Ah galera Ó galera Ele veio pelos movimentos Sério Agora vamos pegar Eita Pode cair o FPS É por aqui Ó galera Se você fazer isso É O cara vai vir Atrair pelo som E aí você pode matar ele de boa Então não precisa fazer muito esforço Olha isso véi Ele morreu Tá vendo como é fácil galera É facinho É o aqui Vamos pegar essa evinha Nem precisou nós Trancar ali Por causa que aqui Tranca automaticamente Quando você for enfrentar E você for tentar fugir Mas você sabe que não tá ligado aqui Só que apaga o fogo Vê mais fogo no seu caminho Não sei como Podemos traduzir isso Mas tudo bem É Como assim que foda É que tipo Pode vir mais ganado Ah moleque Eu sei o que eu vou fazer Não dá pra vir daqui Ó Vem Vem moleque Vem Vem Nossa Double headshot Como eu sou muito Vai Vem 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 Ah não Aquela que Aquela que Corre na cabeça Não Eu não gosto Dessa Vamos pedir agora Pra Ashley Sigue nós Siguei o patrão Aqui Ah não Essa parte É muito chata Não Não Esquei ele Não 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 Galera Aonde Quando eu Vou parar Não acredito que ela Morreu ai Tô selente Pai Não Tô selente Pai Mas quando eu Volta ai Quando eu Volta ali Eu já volto Beleza Bom galera Eu vou Voltar aqui Com vocês Ó Beleza Olha Acabei com os caras Agora vamos chamar a Ashley E bora ver se ela não morre Menino só morre Vem Tem que Importar mais com ela Do que comigo Mesmo Ah Tem que se dar a Ashley Ah Bora ai Ashley Vamo la Amor Caiu frames Bem legal aqui Vem 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 Ignora Ashley Vem 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 Ashley Vem Vem Ashley Vem Ashley Vem Ashley Vem Ashley Ignora Ashley Ignora Ig Ignora Vou Ignora Também Vamos Vamos esperar Aqui Ashley Vamos esperar Aqui É aqui que vamos Ficar galera Se você ficar Aqui Ó Nós podemos Nós temos chance De E pegar eles Bora ver se eles Vão Vem pra cá Eita Ó Os catóis aqui Pô velho Olha isso Olha isso Olha isso Ah Vem mais Tá vindo mais Galera Me ajuda Me ajuda Vem Me ajuda Me ajuda Eu preciso Demais Vamos lá Agora vamos Usar Todo mundo Tô pistola Da vida Com Tá vindo Ok Tá vindo De que Hum Ô meu irmão Cê tá pensando Que é o que Ô Lé Nossa Vai Fala Ô Lé Agora Do cabelo Branco Do caralho Ah É mais Eu tenho Sabe o que Galera Meu spray Aqui Agora Vou encher eles Na p... Aí Ah não Ô velho Onde os caras Tão dropando Agora Não tem piedade Não Vem que o maluco Tá doente Ó Aí 4.500 Aê Ah Galera Olha isso Não paga Vem Ô cara Você Pesca Um Vai Ache ele Aí Vem 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 Ó, vocês vão ver. Ó, agora, agora chegou a hora da exterminação, véi. Nossa, nunca vi no inventário tão vazio. Adeus. Xablau. Xablau pra vocês. Sabe o que é xablau? Xablau. Xablau. Não vai perder tempo com esses vagabundos não, ó. Oh, tô bravo, tô bravo. Ah, velho, olha aí o que eu faço com vocês, ó. Vem aqui logo, Ash. Se eu pegar... Ah, não. Ah, vai logo, Leon. Leon, você é uma bosta. Vou namorar o Leon, namorar o C. É sério que eu vou recarregar. Olha isso, olha isso. Olha isso. Ah, sai daqui, Ashley. Aqui, tá na hora de acabar com esses vagabundos. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho, não dá. Olha o tanto de ganado, velho. Ah, é? Ah, é? É isso mesmo? Será que eu já passei isso daqui mil e nada de vez. Ah, legal. Pode vir, moleque. Pode vir. Deixa os caras vim aqui, ó. Sabe o que eu vou fazer com eles? Vou quebrar eles todinho. Toma logo. Ah, come. Ah, eu odeio. Meu Deus, você sabia? Agora, vamos lá. Meu Deus, tanto. Boa, Ashley. Vem, 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 Ashley. Vem, Ashley. Errou. Vai, vem, vem, vai mexer mesmo? Se você for mexer, mexe com uns partes que é maior que você ou trouxão? Ah, é, vai nessa. Comigo, bonde é pesadão. É ter o que pegar os itens, né, galera? Ah, legal, isso mesmo. E a música não acabou. Continua a música do... Do Sarací Ferere. Velho. Aparece. É, precisamos de uma EVA mesmo. Estilo baldo de Nali. Melhor não deixar eles lá. Vamos entrar cá mesmo. Olha, tem um crank lá. Ah, vai. Nossa, Ashley. Nossa, Ashley. Caramba, você é muito esperta. Nossa. Caramba, você é muito esperto. Caramba, você é muito esperto. Cuidado por mim. Ah, abre a boca. Fala com a boca, né. Ó, a primeira já foi. Ah, velho. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Isso daí tá de sacanagem. Ah, velho. Ah, não. Ah, já foi dois. Ah, não. Ah, moleque. Ah, legal. Ah, não. Ah, moleque. Sexte é um chá Aí, conseguiu. Corre, Ashley. Ah, tá trevendo, não quero ver. Ah, velho. Não te usam qualquer cara ainda. Vai, vai, vai. Posso passar. Nossa. Sou sniper. Para mim, eu acho ele mais importante. Bugou. Eita, bugou. O cara tomou um tirão, mas não morre. Leon! Ah, espera um pouco. Esses caras são muito chatos. Onde você está indo, Leon? Oh, velho. Você quer ser atingida também? Estou morto aqui. Está ligado, hein? Olha isso, velho. Perdi toda a minha munição. Ah, legal. Agora vamos passar na fase do fogo. E está tudo tranquilo e favorável. Essa parte aqui não foi nada fácil. É a pior do castelo, na minha opinião. Estou falando uma das piores, tá, galera? Ah, vem Ashley, velho. O Ashley é considerado a mais... Ah, legal. Estou com medo. Ah, vai ficar ataca aqui no meio da foto. Ah, não é, galera. Vou ter que cerrar o vídeo. Isso aqui era direto, mas não é. Mas vamos catar os itens por aqui. Vai acontecer uma coisa tão milagrosa... ...no próximo vídeo que eu vou gostar muito. A melhor coisa que vai acontecer comigo, vamos não. Mas depois vocês vão ficar sabendo. Vamos verificar se tem mais algum item. Tem item. Tem itens por aqui. Olha isso, velho. Desculpa, mas vou ter que usar. É, você deve estar organizando a nossa maletinha, né? Ô, louco. Nossa, não. Nossa, velho. Nós precisamos disso, velho. Olha lá, babinho, olha do caramba. Não precisa ficar me seguindo, não. É, vamos ver o que tem lá em cima. Tem nada, tá, tá fechado. É, como eu imaginei. Ó, ó, galera. Tem uma joinha aqui que esqueci de pegar. Boa. Dois tiros depois. Você consegue, filhão. Uma espinel. E vamos ver daqui tudo pro mercante. Bem-vindo. Tem algumas coisas raras. O que você está achando? Nossa, legal. Esse é foda demais, gente. Ó, pronto. Obrigado. O que você está achando? Ó, é o Red Nine. Vamos lá para a nossa Red Nine, velho. Beleza, velho. Red Nine. Nossa, e o nosso dinheiro. Nossa. Nossa. Nossa, o rifle está muito foda, galera. Dead Power Power. Power Power. Sério pouco, deixa eu parar um pouquinho aqui, né? Aí, foi. Então, esse foi o vídeo, gente. Deixa o seu like se gostou aí. Comenta, tá bom? Então tá, falou. Na verdade, não. Eu vou aqui pra frente pra vocês ver a última cutscene que vai dar pra salvar. Você está bem? Eu estou bem. Deixa eu me alone. Ashley, espera. Ah! Achei! O que está acontecendo? Não se preocupe, Achei. Eu estou indo para você. E beleza galera, agora eu vou salvar assim. Nossa, você viu? Nossa, velho. Só deu pra sentir as lagadas aí bem louconas, mas tudo bem. Vamos falar com a Heineken aqui. Hunnigan, o que aconteceu? A transmissão foi cortada. Salazar, como você... Nós já tiramos a linha. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh, yes. I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, because boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. E bom, Nair. Esse foi o vídeo. Deixa o seu like. Comenta aí se gostou ou não. Beleza? Então tá. Falou. E tchau, tchau. Deixa o seu like, hein, galera. Eu vou ver. Vamos lá. Obrigado.